Bom dia, meus amores! Vim buscar tinta para o cabelo, abóbora madura que eu queria fazer uma abóbora hoje para o almoço e um temperinho verde, né? Que eu vim buscar. Hoje eu vou fazer... Já tenho um pouco de feijão pronto. Como hoje a Pathy vai passar o dia inteiro em casa para fazer cabelo, pintar meu cabelo, fazer cabelo de Rebeca, ajeitar, eu já vou fazer um almoço em casa para a gente. Chegar lá eu vou botar angu, fazer arroz, feijão, um ongozinho, salada de tomate, abóbora madura e vou ver se eu faço uma carninha moída ou um bolinho de carne moída. Eu vou ver o que é que eu faço com a carne moída. Para o nosso almoço hoje vocês vão estar acompanhando a gente aí. Eu aproveitei para fazer minha caminhadinha, né? Para fazer minha caminhada. E agora eu vou para casa. Estou indo em parte e fico em casa com as meninas me esperando. Enquanto isso, ela está trabalhando lá no negócio do computador. E eu já estou chegando aqui. Já estou chegando. A moça aqui é a criancinha pequenininha. De tarde a Pathy falou que a gente vai dar uma saída, gente. Nós vamos sair de tardinha. Espera o sol espirar. Só depois do almoço. Tem pouca coisa para resolver agora. Negócio da casa de Tometê no sarrafo, graças a Deus. Cheguei. Cheguei já, dentro de casa. Aliás, dentro do condomínio, né? E meu, ontem amanheceu o Meimu. A Pathy foi ali no escalibrador do condomínio. Ainda não está funcionando. Ontem nós fomos lá na casa, gente. E tem gente me perguntando se eu levei a cana. A hora que nós barremos, fizemos coisa lá, se a parte estiver animada para a gente ir lá de novo, vou levar todas as plantas para plantar. Vou estar lá. Já escolheu o lugar. Estava vendo os troncos de árvore que faz calçada, porque o gramado está inteiro na entrada. Mas eu queria fazer, sabe o quê? Eu queria era botar umas pedras fazendo o caminho para passar a roda do carro. Vou ver como é que vai ser lá. Diz que a pedra a gente compra. Só botar lá. Vamos ver como é que vai ser. Esperar a parte vim para a gente ver tudo junto. Aí já vamos preparar para mudar no final do mês. Vamos lá fazer o almoço. Vamos lá comigo, meus amores. Fazer a comida nossa. Vamos fazer o almoço. Rapidinho, bota o almoço no fogo. Quando o Paty acaba de fazer cabelo das meninas, vamos botar a comida no fogo junto com vocês. Hoje meu cabelo vai ficar pintado. Meus amores, já cheguei da rua, já fiz o almoço. Se as crianças não quiseram almoçar agora, eu e o Paty já almoçamos. Agora a Paty está pintando o meu cabelo. A cor dessa tinta, meus amores, é café intenso. Café intenso. Isso aqui vai chegar mais no tom daquela cor que vocês gostam. Tem que pintar tudo para o etapa. Tem que dar... Deixa eu tirar essa manchinha aqui. Tira aí um bocadinho, senão fica na testa da gente. Aí. Cobri os cabelos brancos direitinho. Estou achando que está um marrom bonito, pelo menos agora, porque está passando agora. Então, essa tinta, praticamente, ela vai deixar uma cor de café. Uma cor de café, um bocadinho, que depois que secar, fica um cafezinho mais forte. Vai ficar no tom daquele cabelo que eu estava. Busque pintar. Que fizer a chapinha nisso, segura, pião. Daqui a pouco, eu vou segurar a orelha aqui, meus amores. Como a Paty também fez o cabelo das crianças, ela já começou a fazer o da Manu e parou um pouco para pintar o meu. Ela estava falando que eu não gosto de ficar com a cabeça molhada até a tarde. Eu não gosto de cabelo molhado, cabeça molhada o dia inteiro. Eu sinto fria, Bessa. Então, o que eu fiz? Eu falei, ah, Paty, pinta a minha de uma vez. Depois, você acaba de fazer o cabelinho da Manu. Né? Aqui dentro, está meio frio. A Paty está sentindo calor porque vem de lugar muito frio. Mas eu estou sentindo frio hoje. Então, solzinho lá, sem vergonha, solzinho bem, 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 bem fraquinho. Depois que eu lavar o cabelo, meus amores, depois que eu acabar de lavar o cabelo aqui, quando acabar, né, para pintar, dá o tempo necessário da tinta pegar, que eu vou deixar uns 30 minutos ainda depois de acabar de passar tudo. Que eu lavar o cabelo, a gente vai sentar um pouquinho lá embaixo no condomínio, um pouquinho no solzinho. Se o solzinho está fraco, mas vamos ver. aí seca o meu cabelo e eu fico lá um pouquinho com vocês. Quero mostrar para vocês o novo banco que fizeram lá no condomínio, que botaram lá. Ficou lindo. Um banquinho lá. Eu ia sentar outro dia, mas daqui a pouco eu vou segurar a orelha aqui. Então, eu vou parar aqui e daqui a pouco eu volto para voltar para mostrar para vocês que eu já lavei. Mas vou dar o tempo. Na hora que eu arrumar a comida das crianças também eu vou mostrar a comidinha deliciosa. Bom, fiz angu molinho, umas crianças vai demorar a comer que elas comerem o angu já não está tão molinho. Mas eu fiz... Já falei com vocês que eu ia fazer lá da rua, né? Arroz, feijão, abóbora madura, bolinho de carne moída. Uma delícia. Uma delícia. Nem precisa eu fazer salada de tomate, não. Estava muito boa a comida do jeito que estava. Daqui a pouco eu estou voltando aqui para mostrar vocês mais um bocadinho do que nós estamos fazendo hoje em dia. Tá bom, meus amor? Pronto, meus amor. Meu cabelo está todo pintado. Agora, enquanto eu arjo aqui, eu vou fazer pendurar a roupa. Meus amor, como nós já almoçamos, já ajeitamos as coisas ali, eu lavei o cabelo. Não vou mostrar agora, não. Lavei o cabelo. Estou com massagem. Já tem mais ou menos uma hora que eu estou com a massagem já no cabelo. Mas, enquanto isso, para o lanche da tarde, gente, eu estou fazendo bolo de cenoura. Então, eu fiz com a massa que sobrou uns bolinhos assim, olha. Olha aqui que gracinha, gente. Aí, eu fiz a caldinha. Eu fiz a caldinha, eu vou botar, porque o grande está ali assando. Eu vou cobrir esse aqui com caldinha. Olha que lindo, gente. Criança adora isso. Estou fazendo. As crianças aqui de casa, então, adoram bolo de cenoura com calda de chocolate. Olha isso. Quem vai querer um pedaço? Quem vai querer um pedaço? Olha que lindo. Esse aqui, eu já vou dar nas crianças aqui um bolinho, porque a criança gosta de bobeira. Então, eu estou fazendo bolo grande ali que eu vou botar calda, mas aí, eu fiz uns bolinhos na forminha para agradar as crianças. Sobrou um pouquinho de massa, eu botei. Lindo, né? Aqui, já vou botar ali na mesa que a Manu come. Vou botar toda a Rebequinha agora. Vou botar esfriando aqui, gente. Enquanto o meu cabelo está massageando, né? Daqui a pouco, eu vou lavar ele para vocês verem. Não vai demorar, não. O outro bolo está aqui no forno. Não vou abrir, não, porque ele está quase pronto. Depois, eu mostro para vocês. Agora, eu vou botar da Rebeca ali um bolinho. O Pátio também deve comer o pequeno. Depois, come o grande. Delícia o bolo de cenoura. Estou fazendo. Meus amores, já botei a calda, olha. Olha aí. Agora, só falta as crianças debustar. Quer dizer, comemos o bolinho. Isso daqui vai comer mais logo, né? Espera aí que eu vou cortar uma fatia aqui para vocês verem. Está meio morno ainda. Botei em uma cuia. Beleza.